We interrupt this program to throw an incredible co- Tom Jackson, go up right outside. Will the turtle cycle make it in time? Will... Brasil, 1 de janeiro do ano 2000. Qualquer semelhança com fatos. Reais. Ou irreais pessoas vivas. Mortas ou imaginárias. É mera coincidência. É um belo dia numa cidade normal do Brasil com cheiro de mijo. Porque era carnaval. E porque todo mundo aqui no Brasil é índio, segundo a mídia internacional. Trata-se de um faroeste sobre o terceiro mundo. Seu Valder Kree estava andando pelos blocos de carnaval. Até que na rua ele encontra um cidadão argentino de classe alta. Com licença senhor. Eu sou um mendigo. O senhor tem um real? É, eu tenho você. Mas quem rodeou na prostituta da Augusta? E logo após a boa ação do dia ter sido feita, ele encontra uma cidadã brasileira comum. Amor, você está violando a lei contra abusos visuais? Eu muito impediria e não aceita esse tipo de coisa. Eu jamais faria esse tipo de coisa. Eu só estava pensando em te engravidar e depois fugir e morar uns 5 estados de distância. Ah bom, então se é assim sim. Que susto. Quase eu pensei que era um bolsominion. Imagina que perigo. E é assim que 9 meses depois nasce o herói de nossa história. Enzo Clayton Nunes. O nosso super herói que possui o super poder de ser pardo. Ele não pertence ao mundo, mas sim ao terceiro mundo. Rapidamente ele cresce, porque eu não quero perder nosso tempo com a história de um bebê pobre que mamava uma chave de fenda achando que era uma mamadeira. Então aos 7 anos ele frequenta o nosso maravilhoso Sistema Público de Educação. PSI de Qualidade. Indo para a escola, ele passava por seu bairro que parecia a casa de player iniciante no Minecraft. Entretanto, ele parava por alguns minutos para ouvir as inteligentes conversas do bar da comunidade. Gostar de cu só pode ser comunista, pois eu continuo bucetista. Isso mesmo, seu Joaquim. Põe mais uma pra mim. Logo após isso, ele sentava em sua carteira na escola, que era um lugar que mais parecia uma boate, porque só tinha a cué sem roupa e cara usando entorpecente e... Ih, caralho. Errei de prédio. Essa aqui é uma boate mesmo. Não tô na escola, não. Logo após isso, ele entrou no prédio certo e... Bem, não mudou absolutamente nada. Contudo, a mente de nosso herói não se adaptava àquele mundo. Ele não entendia como que as pessoas gostavam de viver naquela vida que elas levavam. E uma das coisas que afastava ele desse mundo era ser irmão mais novo. De outro pai, obviamente. Que ele se esforçava ao máximo para deixá-lo puro contra as mazelas do que ele via em seu cotidiano. Até que um dia, a tragédia aconteceu. Cuidado com esse estilingue, meu irmão. Se acertar, a mãe vai ficar brava com você. E se ela vier pra casa esse mês também, né? É verdade, Onishan. Eu joguei a pedra e ela voou longe demais dessa viência. Vai lá buscar, só toma cuidado na rua, tá? Onishan, eu não achei a pedra que eu tinha jogado. Mas eu achei uma outra na pedra tão legal quanto... Pedra de craque. Nossa, irmão. Minha nossa, irmão. Mas que absurdo. Precisa pra procurar prata e choro. Ah, uns caras anormalmente magros da rua me ensinaram um jeito novo de usar essa pedra. Sem precisar do estilinho. É só... E logo após o ocorrido, o nosso herói constatou que ele era um imbecil. E bem, depois disso, o Estado não fez nada para compensar ele. Nem ir atrás dos caras anormalmente magros que induziram Onishan a isso. Então, como ele perdeu seu último laço com o mundo de pureza, ele começa a mudar seu jeito de ser para agradar as pessoas da galera legal da escola dele. que preenchiam em seu coração o lugar de seu Nissan perdido. E é lá esse jovem cristão aí. Sim. E é lá que nerdola. Capa, 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 capa. E começou a ir para festas onde só potencializava o hedonismo que ele já recebia da escola, até que ele fica adulto. E como ele estava 300% hedonista, ele queria sair de Fortaleza, que é onde ele morava, para ir para o Rio de Janeiro. Que era Sodoma e Gomorra do planeta Bostil. Porém, no concurso que ele prestou, só deu vaga para Espírito Santo. Que é basicamente a mesma coisa do Rio, só que com menos glamour. Isso combinava bem com a personalidade de nosso herói. Chegando, ele piora mais do que já estava piorado. Começa a usar farinha aqui, um sal ali e assume mamissol. Só coisa de peso. Porém, como estava difícil pagar as contas, ele decide fazer o que o eu dele de alguns anos atrás consideraria impensável. Nossa, aquele branquelo está lá pegando um monte de coisa que não é dele. E o policial está fazendo vista grossa. Realmente. Na cidade grande, ainda mais que no interior, ele não existe. Vou ter que pegar algo de algum trouxa para poder pagar a fatura do Free Fire desse ano. Levei vantagem. Ei, parado, só assado! Ei, Gabrião Monteiro, queria saber se você está solteiro. Perguntei primeiro e vi que tu mexe o cabelo. Se eu estiver falando merda, por favor, segue o roteiro. Parceiro, então para de graça. Sai logo na internet, dá um tapa na minha cara. Quero violência, sou uma puta malcriada. Eu amo homem de farda e tu ama homem de barba. Maneiro, quero ser algimada. Tu com a coque na minha cara, me apontando a espingarda. Eu calado no meu canto, com a boca amordaçada. Você me interrogando com tua pistola gelada. Rio de Janeiro, aqui não tem otário. Não gosto de mulher, sou carta fora do baralho. Eu e tu no sapatinho abraçado dentro do armário. Mas vamos rapidinho que já deu o meu horário. Eu sei, tu voltou no Bolsonaro. Mas minha chota voltou nulo, vai pra casa do caralho.